Domingo bem cedo, os atletas se concentraram na Avenida Tupi, na Zona Norte de Pato Branco. Primeiro, o aquecimento. Depois, a largada para duas distâncias, 5 e 10 quilômetros. 360 atletas, entre homens e mulheres, se inscreveram para a competição. A corrida tem atraído muitas pessoas nos últimos anos preocupadas com saúde e qualidade de vida. Outros transformam o hábito em profissão e participam de todas as competições possíveis. Todo o trajeto feito pelos atletas foi acompanhado pelo Depatran, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. Depois de 15 minutos e 58 segundos, chegou o primeiro lugar masculino, 5 quilômetros, Vítor de Oliveira da Silva. Um minuto depois, chegou o segundo, Baio com Diego da Rosa. E em terceiro, com 17 minutos e 23 segundos, Alexandro Pereira. E dois segundos depois, o quarto, Leandro Bordignon. O primeiro lugar nos 10 quilômetros foi Edson Luiz de Lima, com 34 minutos e 29 segundos. Em segundo, Paulo Henrique Tumeleiro, com 35 minutos e 23 segundos. E em terceiro, Guilherme Henrique. Ele completou os 10 quilômetros com 36 minutos e 2 segundos. A corrida teve também um cadeirante. A prova de que as limitações físicas não impedem o homem de praticar esportes.